bora eu chamei, bora eu chamei geral beleza, vamo lá bora vem, vem, vem geral, cara ah, que botão de knife bando da pistolinha, filhão, mas eu vou na pistola relaxa o bombão granada de fumaça eu vou pegar uma arma no chão e... pois é, por isso que eu deixei na bag eita, tem 3 aí no meio, viado 37 32 42 eita, eu lembro, vai pegar geral costa, deu muito tem um no B não, deu certo tem mais um, tem mais um, aí boa tem no A tô ligado, tem no A calma aí, velho, só eu, cadê? não, espera que eu tô chegando, tô arrumando os negócios aqui olha o tijolo, viado ah, viado 33, vacilei, errei os dois tiros então os dois aí no A, tá rushando pro meio missão falhada 50 global risk vencer caralho, vou acabar pegando a arma no chão, viado eu sei, são burro, cara o cara já tá pegando o A os caras tá pegando o A granada de fumaça granada de fumaça granada de fumaça granada de fumaça 3 no meio, 31 de cada eita, tomeu um segundo dor no meio não, não dá não não dá não, 31 de cada, 31 de cada não dá não, velho, dá pouquinha bala pouquinha bala, mas você tem que acertar, ó o Leon não tá matando o Sônico que matou nesse clã não tem um desses ai ai, de pistola tá aí ele ainda tá aqui ele tá com medo de você pegar nas costas e aí, acho que ele saiu, viu, daqui e deu ruim, fez barulho eita porra já tirei porque tem um, tá sentado dois tiros, GG vou pegar C4 pra garantir vamos dar a volta no mapa vamos conhecer o México agora vem com o Juninho e conhecer o México falar em Juninho, já o Juninho nunca mais fez vídeo, cara ele se formou, já tá no Engenharia Civil tu vai fazer faculdade de Engenharia Civil sim, o que que tem? não pode mais fazer vídeo, não? não, ele não se formou, não, durante ele, não, ele fez prova e passou ah, tá então, acabou a prova tem que começar a fazer o vídeo tá vendo o vídeo do Leonor ontem ih, galera, tá dando um zumbido aqui no microfone missão completa blacklist venceram não, não, zumbido zumbido? como assim? é, tu falou no primeiro vídeo lá do Beto ainda gente era o DVL ainda uma divergência divergência, aí não granada de fumaça tô tendo uma divergência comigo no programa que eu uso pra gravar é granada de fumaça caramba doido nervoso jogar com essa pistola na moral, vou atirar olha a bomba foi mal, foi mal granada de fumaça passa o C4, cadê o C4? a bomba foi plantada na área A granada de fumaça cês são ruim, ó cara não mata ninguém porra corredor aqui o boiola aqui, ó ah caramba, 76, hein? entrega não, os dois tamo aí, ó um na porta e um roxou no Conec A cara, olha o Yuri tu é burro, mano dou porta, dou porta eu miei um aí, cara meu deus meu deus 76 de um cara e o cara faz highlight meu deus olha o Yuri e o Novak 0-3 a foneza ativada com sucesso ruim são vocês, meu deus não, bora mais um não, bora bora o primeiro tempo do outro vamo lá, vamo lá vamo lá vamo lá eu nem boto essa merda no bag cês são ruim, ó caramba granada de fumaça vamo lá vamo lá ai meio ai, Novak ae Novak boa vamo lá olha os cara que arma era aquela que o cara tava? ele tá pelando, Caim com a tão soberana é não, é não, é não não tá pelando nada não ele tava na outra boa ai matei o primeiro planta o... mata não, não planta o B aqui, vente planta B, planta B vai atrás de um A céu, piroca tio é mais importante que B, filha A bomba foi plantada na área aqui. Fica de um lado, Novak. Fica de um lado. O Novak vai morrer. Novak é muito burro, cara. Onde o Novak tá? Camperando com o braço do lado de fora, mano. Meu Deus do céu, mano. Cara, dois de HP. Missão completa. Estrasse. Novak com o braço do lado de fora da porta. Camperando, meu Deus. Novak é burro, mano. Caraca. Só perde pro Yuri. Yuri é o prozão. É um barra três. Granada de fumaça. É, é tudo. Sem que que. Tem um A. Tem um A. Ajuda aí, ajuda aí. Toma. Eita, vai tolando. Mata, mata, mata. Ai, Yuri. Ah, foi o Miller. Ah, foi o Pedro. Meu Deus, Pedro. Porra. Caralho, viado. Pinei tudo e o Pedro deixou eu morrer, cara. Ah, dá pra ganhar, viado. Granada de fumaça. Dois a dois. Quero RM. Não sei não, viu? O cara tá pedindo RM por quê, cara? Não sei só de pistola. Não atira não, mano. Fica esperando. Cês são burros. Olha, mano. Dá um trick shot. Dá um trick shot. Dá um trick shot. E esse tijolão aí? Vai e mata. O Pedro num lugar até pega o cara nas costas, mano. Ah, tu morre, Pedro. Eu sei não, viu? Esse tijolo. Eu nunca mais tinha visto, viado, esse tijolo. Bora, nunca vi. Bora esgoto, esgoto, esgoto. Bora esgoto, todo mundo. Vai dar merda. Não joga arma não, Novak, porque senão tu se atrapalha. E ainda de pistola. Ganada de fumaça. Eita porra. Tomei uma bala agora, viu, viado. Vai, vai, tá tudo aí, ó. Mais um, mais um. Sou mais tu, Pedro. Sou mais tu, Pedro. Caralho. 60, 60, 60. Uma segunda na área A. Ele tá na B, tá na B. Ele tá na B. Ele tá na B. Ele tá na B. Sim, sim, sim. Eu sou um desgrilo. Ai, meu Deus, cara. Não vai dar pra escutar não, cara. No local somos sempre. Calma, calma. Raze aqui, filho. É, fica aí. Aí, entrou a porta. Entrou a porta. Pega a costa, doente. Calma, calma. Tá na C4, animal. Meu Deus, homem. Você é burro. Tá ali ele, ó. Ele vai defusar pelas costas, animal. É porque o cara é burro. Olha a bomba. Meu Deus. Nunca entreguei. Essa tua pistola aí não tira dano, não, viu? Eu nunca entreguei. O cara é só uma merda, macho. Ele não mata. Meu Deus. Tirei 25. Eu tirei 6. Tá bom, tá bom. 4x2. Aí, já tô 4x4. Tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito. O jeito é foda, viu? Eita, tá aí, tá aí. Tem dois no meio aí. Tem dois no meio. Já meio. Ah, caralho. 37. O cara pulou em cima de mim. Minha bomba. Tá aí no corredor aí, ó. Voltou, pô. Ah, tu esperam morrer pra falar, né? 60 do Adrien. Meio. Meio, meio. Não sei onde que é isso, não, cara. Meio, meio, meio. Tá no Danone. Boa. 60 do Adrien no binha, morreu. Já matei, cara. Tá no Danone. 22 já teve. No Danone. Tá no Danone. Nossa. Vai, vai, que tá no Chambinho agora. Passou pro Chambinho. Ficou Danone. Eita. Eita. Ainda ficou esperando, viu aí? Debrou, debrou. Ronaldinho. Categoria do cara. Quero ver os vídeos. Ah. Global Risk. Ah, galera. Trazendo. Pra ver o espelho que o cara virar ainda. Bora rushar junto, cara. Corredor. Bora os quatro corredor. Vamos. Corredor fechado. Pistolinha é muito alto. O cara tá chorando pra pistolinha, piado. Eu vou nem zoar. Eu vou nem zoar. Vai que é irmão do Fado. Granada, granada, granada. O cara tá rushando aí. Eu tô logo avisando. Ó, falei? 92. Vai, vai, vai. Eita, puta. Eita, caralho. Tu viu, cara? Eu pulei, voei. Não deu tempo, não. Eu morri só da sombra da bala ali que o Iurito morro. Aí, ó. Tá aí, tá aí, Novak. Ô, caralho. Eita, puta. Que bola. Tá no Bomb Ice aí. Ah, não, tá não. Não sei onde que ele tá, não, velho. Tá no Flash aí, caralho. Aí, ele bota a Sheetec. Não, 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 cara. Carrega essa bosta aí, mano. Só tem quatro balas. Ele vai pegar uma posição. Tu vai ver. Ele é burro, mano. Tu tem cinco? Ah, tem a Desert, né? Aí, tá aí. Ah, caralho. Meu Deus que venceu. Vamos esgoto, vamos esgoto. Esgoto agora nós ganhamos. Mas ele tá uma barra, meu Deus. É, eu tomei a balança da sombra da bala ali. Esgoto, esgoto, esgoto. Tá bom, pai? Calma aí, ele vai perturbar um cara no meu ali. Granada de fumaça. É, vai pescar. Granada de fumaça. Ô, doente, ô, doente. O cara vem com a foca lá, mano. Granada de fumaça. Porta do A tem dois, cara. Fudeu pra vocês. Porta do A tem dois. Volta, volta, cara. Volta não, vai pra cima. Tá com medo de que... Caiaco pegou o jeito, fiado. Só tem A aqui no A. Vai pra C4, vai pra C4. Vai pra C4. Vai pra C4. Só tem A aqui no A. 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 Vai pra C4. Lino, não vai dar cara assim não. Estão 15 HP cada um, cara. O cara tá aqui. Missão completa. Ah, o Novak já pegou. Foi meio A esse, fiado. Vamos junto na tática, hein. Não, mas on dead, a M700, no beta lá. Moleque, ele tava no bom de A. Ele ganhou 1x4, 4x4 plantada no B. Eita, tem muito esgoto. Tem rushando, flash e a porra toda aqui. Bem aí, fiado. Ih, caralho. Deu ruim. Vai não, vai não, Novak. Vai não, deixa eles vim. Tô eu não. Eles voltaram. Ah, é não. Eu vi só o A. Ali, sei que era tu. Foi mal, cara. Desculpa. Todo mundo tem A. O cara tava abaixado. O cara abaixado na caixinha aqui. Tomou só um na base. Eita, dois esgoto, dois esgoto. Dois esgoto. Fica aí, fica aí, fica aí, Pedro. Pega Pedro, pega Pedro. 40 de HP. 40 de HP. Caralho, Pedro. É mal, cara. O Jesse tá vendo ele. Não, 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 não. Dá cara não, viado. Só espera. Tem dois. Tem dois. Onde? 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 Desculpa, desculpa, desculpa. Fica no A. Fica no B. Fica no B, Yuri. Fica no B, Yuri. Fica no B, Yuri. Tá, foi do mesmo jeito. Água, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Tá reduziu no 95, Yuri. É, mas... Porra... Eita, tô flashado. Foi o flash desse. Aí, ó. Senha deus. O cara tava sem bala, tu não viu? Tá bom, tá bom. Vou jogar 7, vou jogar 7. É, sim. Bora, tá com a granada no meio. Eles tão vindo no meio, ó. Ih, tô sem granada Tá aqui, hein Aqui tem também, meio Meio tem Meio tem pelo menos uns 342 no meio Tá roxando aqui o do meio Tem dois no meio Tão voltando, hein Um tá voltando, um tá roxando Caiu, caiu, caiu Caiu o corredor, tem mais um Caralho, tô errando tudo Já miei o outro O do MF eu miei O do MF eu miei O do MF também miei Tá em cima do esgoto, acho que vai ser esgoto, hein Calma, tô escudo Não, ele tá corredor Peguei Ai, caramba Missão completa 69, 49, falei meio Cara, tirei 22, o que eu matei, tirei 79 Boa, moleque Beleza, vamos lá Eu tô sem granada Eita porra, levei Ó, 52, 45 e 23 Ah, na hora que eu tirei a cara Tem dois meios aí, dois meios Missão falhada Ah, 43 do agro no meio 48 Tivesse tacado 3 granadas no meio, era gg 8 a 7, viado Tô preocupado, tô preocupado Não, bota a cara não, viado A gente tá rushando e tamo morrendo Eu ataquei uma granada no meio, o miei 3, viado Eu tô sem granada, filho, é mesmo que nada Olha aí, eu de sniper aqui, marcando Granada de fumaça E o corredor, Iago, vai marcar Corredor, ó, corredor tem É, é, ajuda, ajuda 52, merda 52, 10 horas Ah, ponte Ah, caralho 8 a 8 Arma continua Bora ganhar de arma Bora ganhar, bora ganhar pra não perder o Beto Bora Não apela não, pô, joga na moral Não, tô de AK Eu tô marcando a 4 caixa Granada de fumaça Fazer pra escola Granada de fumaça Granada de fumaça TMS, TMS Aham Tô esperando o da ponte subir ali Basta esse bote aí, né Eu tô olhando Tá olhando Tá aqui dentro Eita porra, o moleque mimeou todo agora Subiu a ponte aí, ó Tem de trás da guerra Tem de trás da caixa aí, velho 91, 91 Marcos esgoto lá, ó Eu vou, eu vou esgoto, eu vou esgoto Eu tô só a merda, viu Tô com 30 de HP Tem um lá com 9 Calma, relaxa, baby Relaxa, baby Não, Pedro, dá cara não Boa Isso aí Não, Iago C4, C4 O cara veio na minha mira certinho C4 Espera o de AK na frente, né É, eu não vou dar a cara não Fica aí, Pedro Não dá a cara não, Novak Tá de frente do esgoto De frente do esgoto, eu ouvi Vai dar a cara no esgoto aí Dá meio, tá? É uma mira de álcool É Ruxa meio não, Iago Meio Ah, tá Ruxa não, ruxa não Só marca Deixa eu picar isso aí pra mim Já pica aí, Pedro Tu não acerta nunca, Leandro Aqui? Ele vai vir no shift, animal Ah, se ele vir no shift, tu acerta Meio, 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 meio Tu acha que ele não vai vir no shift Pra não fazer barulho na água Tu é burro, é? Dá pra acertar Não ruxa, cara Vamos ganhar Quero empate não Água, 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 água Marca meio aí, marca meio Marca meio Deixa eu ir aqui Tem pelo menos uma água Boa Tem que tomar cuidado Corredor A pulou Corredor A pulou Corredor A pulou Olha o meio aí, ó Corredor A voltou Tá na ponte Corredor A passou Corredor A passou Entrou, entrou Corredor A passou Pra direita Atacando o flash Peguei Boa GG C4 C4 Beleza Isso aí, garoto O bonde não foi, mas foi um beta legal aí Manda um salve aí Salve, falou Salve, bobo E aí E aí E aí E aí E aí